Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer um insight animal que rolou na mentoria de ontem sobre a questão de você levar para o mundo a sua mensagem, o projeto seu, mas você está inseguro porque você acha que ainda não é bom o suficiente, você ainda não é referência, você ainda não é autoridade então você está se pulindo aí, você está deixando de ajudar pessoas porque você está inseguro Então se liga numa parada, você não precisa ser o melhor do mundo para gerar valor para outra pessoa basta você saber um pouco mais para outra pessoa, basta você estar alguns passos na frente isso já é mais do que o suficiente para você ser capaz de ajudar o outro, de ensinar algo para alguém você não precisa ser o melhor, a busca de ser o número um na sua área, no seu segmento, no seu nicho isso pode te trazer um aprisionamento muito grande porque você sempre vai buscar a sua felicidade ou o seu momento de começar a compartilhar com o mundo, o seu momento de lançar o seu curso online ou de lançar o seu ebook, ou de lançar alguma coisa, enfim, de se expor para o mundo você vai ficar preso apenas ao perfeccionismo ilusório de quando chegar lá, quando você tiver todo o conhecimento necessário ter lido tantos livros, ter feito tantos cursos, tantas certificações, isso só está te aprisionando você pode muito bem já estar ajudando outras pessoas com o conhecimento que você tem hoje só por você ter despertado, só por você estar mais consciente que o outro em relação a um problema específico então, por exemplo, tem a questão da legitimidade, que pode bater do seu lado também e você criar aquela síndrome do impostor e ficar se questionando será que eu sou bom o suficiente, será que eu sou legítimo o suficiente se eu nem conseguia alcançar a transformação completa na minha própria vida cara, isso também é possível, isso pode rolar mas você só tem que diferenciar um pouco as coisas aqui porque não ser legítimo é diferente de não ser o número um então, você não ser legítimo quer dizer que, por exemplo, você é um personal trainer e hoje você é um obeso mórbido então, as pessoas não vão acreditar na transformação que você está propondo fazer ajudar as pessoas a cuidarem do corpo, cuidarem da saúde se você não cuida da sua própria saúde então, isso é estranho é a mesma coisa o coach de produtividade que, porra, é todo desorganizado, chega atrasado nas reuniões não consegue organizar bem o seu dia, procrastina pra caramba então, como que o cara vai ajudar outras pessoas? então, isso daí, você tem que ter cuidado pra não cair nessa zona de conforto de apenas ditar as regras e falar o que deve ser feito e não fazer com você isso daí não é, tá? pra você fazer isso, você tem que se afastar você tem que buscar sim essa legitimidade mas a legitimidade não quer dizer que você precisa ser o melhor do mundo se você entrar nessa jornada aí, nesse ciclo vicioso você não vai conseguir se libertar e você não vai conseguir levar pro mundo aí o que você tem de legal pra transmitir dentro da sua área porque você vai estar sempre preso à busca do ideal à busca do número um, à busca da liderança sempre vai ter alguém melhor que você e alguém pior que você então, relaxa, aceite essa situação entenda aí que hoje você já pode sim com o seu conhecimento, com os aprendizados os seus fracassos, os seus erros por menor que eles sejam eles estão na frente de alguém e esses alguém, essas pessoas você já pode ajudar então, se liberta em relação a isso principalmente pra aquelas pessoas que estão nesse momento de reinvenção criando um projeto em paralelo ao que fazem tentando encontrar um novo caminho e muitas vezes o empreendedorismo você desenvolveu um negócio online você desenvolveu um negócio presencial passa por esses questionamentos principalmente no início então, se você conseguir, nesse momento entender, envelopar bem o que você já tem de conhecimento que já seja suficiente pra ou inspirar alguém com uma história sua de superação ou passar um conhecimento técnico ou simplesmente ajudar a pessoa a se mover 1% já bota no ar isso daí já segue em frente, não se prive e uma coisa muito legal que o próprio Gary V que é uma referência aí no marketing na produção de conteúdo tem os livros legais mas acima de tudo ele tem uma puta agência lá nos Estados Unidos de publicidade ele fala muito do conceito de documentar a jornada então, nada melhor do que você mostrar a sua jornada que você está no meio a jornada nunca acaba a gente está sempre em movimento você, por mais que você cresça por mais que você se desenvolva sempre vai ter alguém que já fez isso há mais tempo que você e vai estar na sua frente então, a jornada é contínua ela é eterna você deve se posicionar como um eterno aluno de forma humilde e compartilhando aí todos os erros e acertos ao longo do caminho isso daí já vai inspirar muitas pessoas e pra quem está começando é uma excelente forma de você criar um conteúdo que conecte um conteúdo que seja menos distante professorzão dono da verdade, da sabedoria e aluno você precisa receber a minha luz então, você não precisa assumir essa postura de professor você pode ser também aluno e trocar, dialogar, compartilhar isso daí vai gerar muito mais conexão e engajamento porque as pessoas vão se identificar com a sua jornada elas vão falar caralho, eu também estou igual a ele olha só, pode crer eu também sinto isso eu também tenho esse medo eu também tenho essas dúvidas eu também tenho essas inseguranças e isso é muito poderoso e essa é a melhor forma de você ensinar algo pra alguém muito melhor do que professorzão seja aluno seja ao lado seja próximo conecte as redes sociais são excelentes ferramentas pra você dialogar no Instagram com Stories, Direct e tal quanto mais diálogo você tiver ainda mais nesse início mais você vai aprender sobre as pessoas que você precisa ajudar mais você vai aprender sobre você mais rápido você vai ter feedback e validação sobre as coisas que você fala sobre o seu posicionamento então, não tenha medo de mostrar vulnerabilidade esse é um dos maiores poderes que a gente acaba às vezes ficando inseguro de mostrar o nosso lado sombrio ou os nossos erros ou aquilo que não é tão bonito já que o Instagram e as redes sociais a gente só mostra a vida perfeita e o quintal com a grama verde mostre também lá o backstage mostre os perrengues pare de comparar só os seus perrengues com o palco dos outros porque isso só vai te trazer ansiedade, frustração seja verdadeiro esse mundo hoje de empreendedorismo online negócios digitais está faltando verdade então se diferencie com uma mensagem verdadeira seja você de forma autêntica de forma vulnerável você vai ver quão poderoso vai ser isso aí tá bom? então, mensagenzinha aí caso você esteja se travando não se trave se liberte não busque seu melhor seja apenas melhor que você mesmo a sua própria versão cada dia e isso já vai ter conteúdo pra caramba pra você ajudar outras pessoas com a sua arte com o seu ikigai com o seu propósito tem que postar todo dia esquece tem que fazer 200 lives um dia pro outro esquece tem que ter um monte de ferramenta tecnológica e esquece isso tudo perdi a linha o que eu quero te mostrar aqui que essas fórmulas todas os gurus milhões só vão te colocar num lugar te prender na prisão do marketing digital porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet então se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet sem se tornar um escravo do seu negócio eu quero te mostrar uma forma diferente ela se chama NOMIS negócios online minimalistas e num aulão gratuito eu vou te mostrar três segredos pra você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto tá porque pra você ter uma ideia hoje os meus nomis me dão um lucro de mais de 30 mil reais por mês e é lucro não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí e eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei e eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto pra você se tornar um ser mais livre na internet você não vai ficar milionário mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo beleza? então pra participar é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula beleza? seguimos o que que a gente não faz pra ter um anúncio criativo hein? olha que isso aqui é só clicar no saiba mais isso aqui é só clicar no saiba mais isso aqui é só clicar no saiba mais